Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Uma pessoa trazendo aqui pro canal mais um vídeozinho de react E a gente vai reagir a mais um som do canal do Castiel A gente vai reagir a todo mundo em pânico, tente não rir Vocês pediram bastante pra poder reagir Eu vi que vocês pediram, até fiz uma colinha pra mim ali Pra poder trazer aqui pra poder reagir Eu vi que vocês pediram bastante nos outros vídeos que a gente reagiu de séries aqui Seja de vikings, a gente reagir ao TED Então vocês pediram bastante pra poder trazer também a todo mundo em pânico Eu vi que vocês votaram bastante todo mundo em pânico E vocês pediram também pra poder trazer do Sobrenatural Então eu já vou, com certeza eu vou trazer aqui pro canal Então hoje a gente vai reagir a todo mundo em pânico Todo mundo em pânico, eu assisti Eu acho que um deles, se eu não me engano Eu não lembro se eu assisti Eu lembro que eu já vi muita coisa do filme Mas eu acho que eu assisti esse filme há milhares de anos atrás Eu acho que eu assisti há muito tempo atrás Mas eu não lembro direito Mas eu acho que eu assisti Eu acho que tem aquela morte lá Ele é meio que uma comédia e tudo mais Eu acho que é Então eu tô bastante ansioso pra poder assistir aqui Pra eu poder relembrar aqui Se eu assisti mesmo, vou tentar relembrar aqui Mas enfim, vamos ver como que tá esse vídeo aqui Então o canal é do Cachéu, né Então a gente já reagiu a esse canal aqui uma vez aqui Que eu acho que foi do TED, se eu não me engano E vamos ver como que tá isso aqui E pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo Eu peço pra vocês deixarem um like aqui embaixo Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo com a galera Que vocês sabem quanto é tipo de conteúdo A gente tem uma metinha de chegar a 3k de inscritos E pra tornar essa meta subjetiva Na realidade eu conto com a ajuda de vocês E pessoal, pra quem quiser e puder fazer uma doação aqui pro canal Sabe que qualquer valor será de grande valia O nosso canal ainda não é monetizado Então a gente tem um QR codezinho aqui com uma chave Pix Caso você puder e quiser fazer uma doação Sabe que será de grande valia Vai ajudar demais Então sem mais enrolações Bora chamar a vinhetinha E ver de qual é que é isso aqui Let's go meu povo Então eu já vou deixar o local maroto aqui E pray Vê se você aparece na aula hoje Mas hoje eu vou à aula Almoço não é aula, short A erva me dá fome Tá vendo? Por isso que você é um otário É a sua mãe Você é meu irmão É a sua mãe também, panaca Nossa Porra, mano Porra, mano Andando Caralho Caralho, é o cabelo Caralho 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 Nossa, oxe. Adoro quando você brinca com a minha bunda. Eu não tô brincando com a sua bunda. Ray, foi mal, pô? Colega! Eu gostaria de dar comida a todas as criancinhas famintas do mundo. Eu prefiro ajudar a humanidade que eu deixe. Me dá um dólar. Ai, sai da minha frente, vagabundo! Pof, não tá vendo que ele tá com fome? Toma, moço, um sanduíche pro senhor. Eu disse um dólar, vadia. Caralho, velho. Ela piorou, padre. É? Ela não come e ela não fala. E ela nem ao menos me deixa tocá-la. Gente, já experimentou dar um docinho? Hã? Hã? George, até hoje você só teve fantasias adolescentes. Já quis ser astronauta, cowboy, ginecologista das famosas. Agora essa besteira de repró... Amanhã eu vou ganhar a batalha do rap. Batalha do rap? Ah, pelo amor de Deus. Você me odeia porque eu sou negro. Caralho. Oi, mano. Eu fico boiola com essa camiseta? Não. E assim? Não. Ah, é? Não. É. Nossa. Eu vejo gente maior. Cara, essa erva é da boa. Cara, é da boa mesmo? A perna vai de uma irmã. Nossa senhora. Porra. Tem o jeito mesmo. Nossa. Desculpa, garoto. Desculpa. Ah, garotã. Caralho, é da verdade. Matou a criança. Tom. Marilyn. Achei que eu estivesse de mudança. Ah, isso é o que eu posso pagar agora. Você tirou tudo de mim no divórcio, só fiquei com o meu nome. O juiz também me garantiu o nome ontem. Agora é conhecido oficialmente como Horácio P. Eu preciso de você aqui amanhã à noite, depois que pegar a sua. O trator não está funcionando. Ih, irmão, não vai dar não, cara. Eu tenho que me preparar para o meu show. Não vai me dizer que voltou com essa besteira de hip-hop. Caramba, George, quanto é que você vai dar um jeito na sua vida? Eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho? Ter um sonho, meu irmão. Seu novo marido deve estar feliz. Ele é um bom homem. Sustenta a família, não é como você, que nunca se importou com os nossos filhos. Oba, isso não é verdade. Eu sou um ótimo pai. Filhas! Pai. Nossa. Oh, excelente. O banco vai penhorar se eu não pagar o empréstimo. Tem 60 dias para arrumar 1 dólar e 50. 1 dólar e 50. Lamento. A última coisa é que precisa... De problemas na sua vida. Caralho. Cadê a minha filha? Não fala assim. Eu sou a sua filha. Não, você não é não. Nossa senhora. O que você fez com a sua? Eu nem toquei nela. Velho, é muito errado. Eles brigam com tudo. É uma menina? Que horror, mano. Se elas quiserem, podem me chamar de... Essa é a mamãe com o Aiden, entrando na casa pela primeira vez. Aqui nós vamos proteger você e nada de ruim. A morte é brisada, creio eles. A morte é brisada, creio eles. Uma triste. Mano, que errado. Tua mãe está aqui conosco, Harris. Quer deixar um recado? Eu falei com quem ela receba. Sim, mãe. Quer sair daí, por favor? Você é sem graça. Eu tô trabalhando. Eu e a Brandy, papai e mamãe? A história de um casal que queria ter filhos. E as câmeras? Ah, é um sistema de segurança que eu instalei aqui em casa, sabe? É tudo muito básico, nada demais. Básico, nada demais. Eu não tenho isso. Estamos atrasadas. Peraí, olha a Buffy. Eu não sei por que você se dá com ela. Ela é tão galinha. Por que você diz isso? Eu conheço a peça, né, meu bem? Ela não se ama, não. Ah, não sei. Eu acho ela um amor, Brenda. Ah, não. Ela é tão falsa como tu unha postiça. Ai, queridinha. Não, não. Quebra de expectativas. Oi, Rachel. Como é que estão as coisas, minha... princesa? Tá trancada. Não tá mais. Tá certo o aro com alguma coisa? Caralho, até o Shaquille O'Neal. Isso aí. Nossa Senhora. Droga! Mano, esse filme, ele é errado em tantas maneiras que eu não sei nem por onde começar. Mas eu pensei que eu já tinha assistido, mas eu, tipo assim, eu acho que eu já vi algumas cenas, mas eu não cheguei a assistir em específico. Eu pensava que eu tinha assistido esse filme, mas pelo que eu vejo ali, muita coisa eu não lembrava do filme. Então eu acho que eu já devo ter assistido cenas aleatórias, ou algum compilado, ou algo do tipo assim, que eu peguei algumas cenas ali, mas eu não lembro o contexto. Sinceramente, eu acho que eu não vi. Ou se eu vi, eu não lembro de mais nada. Mas esse filme é muito da hora, velho. Tipo, é um clássico, você vê que é um filme antigo, mas é um filme que você... Velho, não dá. Eles brincam com absolutamente tudo, mano. É errado, assim, em todos os níveis possíveis. E isso, né, essa compilação entregou, né, essa obra-prima, digamos assim, né. E, pessoal, aqui no final do vídeo eu peço a vocês comentarem aqui embaixo sugestões de vídeos, de canais, de reacts, o que vocês querem que eu traga pra poder reagir aqui no canal. Eu sempre tô lendo o que vocês mais me pedem, sempre tento fazer um filtrozinho e sempre tento trazer aqui no melhor tempo hábil possível. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até! Tchau, tchau.